O que eu vou apresentar pra vocês aqui hoje é uma teoria, uma mandala, que não fui eu que desenvolvi, tá? Eu vou trazer o nosso conteúdo baseado nessa mandala e depois eu vou mostrar ela pra vocês. Mas, quando você rompe tudo aquilo que eu falei agora, todos esses erros que você tá cometendo pra encontrar o seu propósito, pra trabalhar com o que gosta, pra ter tempo pra sua família, pra ter liberdade financeira, independência financeira, tudo isso, você vai precisar fazer quatro coisas, tá? A primeira coisa delas é, gente, se fazer lettering faz o seu coração cantar, se ao sentar pra fazer um lettering, quando você faz um lettering, esquece todos os desafios que você tem, ah, é difícil, meu traço é torto, fica tranquilo que a gente já vai resolver isso, mas se fazer lettering é uma coisa que você ama, você faz o que ama, quando você faz um lettering, você sente que você ama aquilo ali, seu coração tá cantando quando você faz aquilo ali, esse é o primeiro passo, tá? Então, o primeiro passo é você fazer o que ama. E olha, essa live vai te ajudar tanto que mesmo que não seja o lettering, você pode pegar esse conteúdo aqui agora pra aplicar em outra área da sua vida, pra descobrir no que que você vai encontrar a sua razão de ser da sua vida. Então, faça o que ama, faça o que ama, faz o que seu coração cantar, faz o que seu coração cantar. E é sério, é tão simples quanto isso, vai pra cima daquilo que o seu coração diz. O Rael tem uma música que ele fala, né? Ainda bem que fui na direção que apontam as batidas do meu coração. De novo, essa frase é muito boa. Ainda bem que eu fui na direção que apontam as batidas do meu coração. E é isso, é sobre isso. Quando você faz algo que você ama, você está prestes a viver uma coisa chamada paixão. Quando que você vai viver algo chamado paixão? Quando no passo dois, além de fazer o que você ama, no passo dois, você faz o que você faz bem feito. Então, a gente tem que estar sempre procurando nos qualificar. Então, se é o lettering, cara, a gente tem que estar sempre procurando melhorar a nossa técnica, né? Melhorar o desenho da nossa letra, melhorar a harmonia das nossas composições, melhorar o encaixe das nossas palavras com os recursos decorativos, melhorar, enfim, tem várias técnicas, né? Várias coisas sobre técnicas que a gente poderia abordar aqui. Então, assim, fazer o que você gosta de fazer, bem feito. Então, com aquele capricho, tentando melhorar sempre, melhorando questões de aplicação, tipo, Poxa, agora eu vou fazer parede, agora eu vou fazer cavalete, eu nunca fiz uma parede, vou fazer uma parede. Vou fazer uma tela de canvas, né? De tecido. Vou melhorar o meu profissionalismo. Cara, eu quero melhorar meu contato, quero melhorar minha proposta de orçamento, quero melhorar meu portfólio, quero fazer um site pra mim, né? Quero melhorar minha divulgação, quero fazer propaganda, vou fazer cartão, vou fazer QR Code, vou fazer... Então, quando você começa a fazer o que você ama e ainda quer fazer bem feito, isso é a paixão. Isso é aquela paixão que você sente, tipo, cara, eu gosto de caprichar na embalagem. Tá cheio de aluna aqui que eu vejo elas caprichando na embalagem, fazendo, mostrando o processo do lettering dela nos stories e tal. Então, isso é a paixão, tá? Isso é a paixão. Só que com esses dois passos e só paixão, beleza. Você só tá fazendo o que você ama, fazendo de um jeito bem feito e tava vendo essa paixão. Show! Show! Mas, ainda não chegou no seu propósito. Porque pode ser que, em algum lugar, você tá pensando errado, que nem eu falei agora mais cedo na live. Então, toma cuidado pra não pensar do jeito errado e vamos pensar em fazer isso aqui. Fazer o que o nosso coração manda, fazer o que a gente quer fazer, fazer o que a gente ama, fazer isso bem feito e terceiro passo, terceiro passo, fazer de forma que você pode ser pago por isso, tá? Então, quando você tá fazendo o que ama, tá fazendo o bem feito e ainda faz de uma forma que você pode ser paga por isso, você encontrou uma coisa chamada profissão. Então, você tem uma profissão. Então, você tá desempregado? Não, você não tá desempregado, não. Ó, o lettering aí. Você faz o que você ama, você tá aprendendo a fazer bem feito, quer fazer bem feito. Cara, você pode ser pago por isso. Você tem uma profissão. Então, além de viver uma paixão, você tem agora uma profissão com lettering. Eu sou profissional de lettering. Eu sou formado em fazer isso aqui, em viver isso aqui. E pronto, você tem uma profissão. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Quando você vai pro quarto passo, aí a gente começou a encaixar essa mandala aqui toda e você... E a sua razão de ser começa a acontecer. Que é quando você acorda todo dia e fala, cara, é por isso que eu faço o que eu faço. O quarto passo, gente, é você fazer de uma forma que faça bem ao mundo. Como assim, Rafa? Você fazer o que você ama, o que você faz bem feito, que você pode ser pago por isso e ainda faz bem pro mundo. Pronto. Aí, você tem um talento. Que é... Pô, você tem um negócio que você é pago pra fazer e aquilo faz bem pro mundo? Pô, que talento. Isso é talento. Talento não é nascer sabendo alguma coisa. Talento é a minha profissão, o que eu sou pago pra fazer, faz bem pro mundo. E quando você tem, então, uma coisa que faz bem pro mundo e que você ama fazer, essa é a sua missão. Você tem que fazer isso mais vezes. Deus, Allah, sei lá em quem é seu Deus, qual é sua religião. mas eu acho que essa força maior que gera é a gente, que gera é o nosso mundo, ele quer isso. Que os seres humanos, os seres de luz, você faça mais do que você ama para o mundo. E essa é a sua missão. E, gente, isso que eu tô falando aqui é uma filosofia de vida dos japoneses da ilha de Okinawa, no Japão, que eles têm essa filosofia de vida. Eu vou mostrar aqui o pessoal do YouTube. Eles têm essa filosofia de vida para encontrar o Ikigai, que, numa tradução literal, seria a razão de ser, seu propósito, a razão de você acordar todo dia. Então, aqui, os quatro passos são esses aí. Fazer o que ama e fazer bem feito. Com isso, você tem sua paixão. Fazer bem feito e ainda ganhar para fazer, com isso, você tem uma profissão. Você ganhar para fazer e ainda faz bem para o mundo, você tem o talento. E quando faz bem para o mundo e você ama fazer, essa é a sua missão. Então, os quatro passos para você encontrar missão, paixão, profissão e talento. Ter uma vida agradável, uma vida produtiva, uma vida plena, uma vida significativa, né? Isso faz muito sentido para mim. Por quê? Quando eu olho para histórias como essa aqui, por exemplo, olha só. Olha o que essa aluna, Laiane Santos, escreveu aqui. Boa noite, meus amigos. Que dia foi esse? Desde quando eu entrei para a comunidade, jamais pensei que um dia seria capaz de fazer um lettering. Como vocês podem ver, eu estava errada. Duvidei do meu potencial, das minhas horas de treino e do meu valor. Hoje eu finalizo, essa noite, com a palavra gratidão por ter feito a minha primeira parede. Mas eu posso dizer que eu sou artista e quero levar a minha arte para muitos outros lugares. O lettering transforma e vamos que vamos, porque ainda tem muito a se viver. Então, veja bem. Olha isso. Isso é fazer o que ama. Isso é fazer o que ama e querer fazer bem feito. Então, veja bem. Então, veja bem. Então, veja bem.